MC Menorca A sua primeira song escrita Oh yeah Prrraau Tempos complicados que agora vivemos Não gostamos dos patrões mas foi aquilo que escolhemos Há cenas na nossa vida que não não gostamos E só com muita coragem aqui as ultrapassamos É isto que vos vou explicar, é isto que eu explico Já está escrito, podem não acreditar mas eu acredito Tento de ser fiel ao rap falar Vindo de dentro dois familiares que perdi Depois do seu falecimento Familiares tenho muitos, alguns até distantes Mas estes dois eram de certeza os mais importantes Mas faleceram e era dos melhores que eu tinha Foi o meu grande tio e a minha bela madrinha Cenas que acontecem na vida sem percebermos as lógicas Usando nesta song o tema mudanças psicológicas Mudanças psicológicas Como já disse o que aconteceu, como imagina não gostei Mas com muita coragem enfrentei e ultrapassei Com este mundo assim que não parece verdadeiro Dar dois passos na rua só os falarem de dinheiro Pessoas matam pessoas, outros morrem fomeados Ninguém pode vestir pois mais tarde são roupados Não usam roupas normais pois são comparados com marginais Muitos andam na rua à procura de pão e fruta Nem levam uma vida de jeito comparam-no com uma luta Com uma luta Vida filha da puta Não podemos confiar em nós próprios Temos de ter cuidado E só uma terceira guerra mundial arrumaria com este estado O Ivo Afsof não para, as pessoas já se olham de lado Nós tratámos por senhores e eles ao povo coitado Na nossa vida marcámos presenças Alguns passam fome e aparecem as doenças Penso nisto sempre, penso nisto todos os dias Basta um doente para gerar epidemias Yeah Um doente Para gerar epidemias Muitos andam na rua à procura de pão e fruta Nem levam uma vida séria a comparam-no com uma luta A comparam-no com uma luta Vida filha da puta Toda a gente pensa Embora não dê para acreditar Um dia poder acordar e dizer Estava a sonhar Estava a sonhar Um dia poder acordar e dizer Estava a sonhar Oh yeah Estava a sonhar Estava a sonhar Um dia poder acordar e dizer Estava a sonhar Um dia poder acordar e dizer Estava a sonhar Um dia poder acordar e dizer